Fala galera do Baraka Games, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drote, pra quem me conhece, muitos não me conhecem Galera, eu vou falar um pouco aqui pra vocês, deixa eu arrumar aqui Só pra não ficar balançando Galera, eu vou falar um pouco pra vocês aqui do... Do combinado, né? Do combinado não, que eu tava lançando ontem na live, quem tava na live viu Que eu lancei, eu fiz a proposta de especial 70k e a gente fez um trem massa Eu fiz a proposta aí pro Baraka de a gente fazer uma corrida de salto alto na praia, galera De salto alto na praia, na areia da praia, beleza? E quem perder, aqui tá muito frio, hoje tá fazendo 8 graus, 9 graus por aí E a corrida seria na praia, de salto alto na areia E de mão pra trás, de mão pra trás galera A mão pra trás amarrada, com fita cola, fita adesiva E... então se você cair, você ia cair direto na água Ou direto na água não, perdão Direto na... de cara na areia, velho Você não tem como pôr a mão pra parar, entendeu? Eu queria a opinião de vocês O que vocês acham dessa ideia Eu achei muito da hora, mano Eu... eu curti Vai ficar da hora, eu imaginei já Tanto que vai ser hilário E tem outra coisa que eu queria falar, galera A respeito de... de um vídeo antigo, né? Do Caveirinha Que é falando sobre ele ter vindo pra cá, pra Portugal Que era pra ele ter vindo E ele foi preso e tudo mais E foi verdade, galera Não foi mentira, não foi Muita gente achou que o Caveirinha postou aquilo lá zoando Beleza? Muita gente achou que ele postou aquilo lá zoando Mas não foi zoando E... E aí, o policial ligou pro Baraca mesmo E o Caveirinha na hora Ele ficou nervoso Ele ficou nervoso E perguntaram Qual que é o nome do seu amigo que você vai visitar? Aí ele falou Não, é um amigo meu, né? Ele falou O que que você faz? Ele perguntava pro Caveirinha Não, eu sou youtuber O que que você vai fazer em Portugal? Não, eu vim visitar meu amigo e tal Qual que é o nome desse amigo seu? Ele não lembrava Ele ficou meio perdido na cabeça De verdade, galera E aí ele... Ele falou O que que ele faz? Ele falou Não, é youtuber também Eu vou visitar Que é meu aniversário amanhã Eu vou passar com ele e tal Aí ele falou assim O que que ele faz? E qual que é o nome dele? Aí o Caveirinha ficou Meio em choque, né? Ficou parado Ele falou Pô, não lembrava o nome do Baraca E aí ele falou O policial Qual que é o nome dele Do seu amigo? Ele falou Baraca, Baraca Ele falou Me passa o número dele Aí ele ligou Aí ele ligou Tudo bem Aí quem entendeu Foi a minha namorada Atendeu E falou Alô Aí o policial falou Que o espetor Fala de tal Da polícia Da Da polícia Tal O espetor chefe E eu queria falar com o Baraca Aí a Camila veio E já falou Baraca O espetor da polícia Falar com você Aí eu tava no computador Eu tava aqui, galera Eu tava aqui Eu pensei Aí eu pensei Eu falei Baraca A polícia Que eu ia falar Que você Eu falei É a trollagem Do caveirinho É a trollagem Eu vi o Baraca Sei lá Aí eu não ouvi direito Mas depois a gente ouviu a ligação Mas na hora Eu tava vendo Eu tava ouvindo Eu falei É a trollagem Aí o cara perguntou Pro Baraca Olá Você que é o Baraca Ele falou Sou Ô Baraca Que é o espetor Chefe aqui Da polícia Da polícia É Da polícia Aqui de Portugal Tal Da fronteira Que ele tava na fronteira Divisa de Espanha Com Portugal E tal Pegou o seu amigo Aqui E tudo mais Para de trollagem E tal O Baraca Falou Para de trollagem Eu falei Como assim Porque eles são portugueses Não entendem muito Muitas gírias Do Brasil Às vezes não sabe Falou Para de trollagem Tá É o cabelinha Olha o policial Hã? Você que é o Baraca Games Aí o Baraca Falou Baraca gay? Que Baraca gay? Você é o Baraca gay Não Policial Nessa hora O policial já tava Baraca gay? Você é gay? Falou Não Baraca games Você que é o Baraca games? Falou Eu sou o Baraca games Aí Entra lá no meu canal Aí o policial Sei lá Se o policial Entendeu A mal Sei lá O que o policial Entendeu O policial ficou mais puto O policial ficou com raiva Qual que é o seu nome? Passa o seu nome completo Baraca games Não Eu tô falando Seu ID Aí o Baraca começou A falar o ID Da Steam dele Do Discord Sei lá O tipo Asseram que era Zoeira do Caveria Porque o Caveria tava com alguém E tava mandando E tava mandando zoar E o Baraca caiu Na zoeira Entrou na zoeira Entendeu E pensou Pô O Caveria tá filmando Lá Tá gravando Vou passar um trote Pro Baraca E velho E foi isso Aí eu ouvi Que o policial tava gritando Na ligação E eu tava aqui Você tá achando o que? Você tá achando que eu sou palhaço? O Baraca começou a rir Começou a rir Na cara do policial Falei Pô Aí eu pensei também Eu pensei que era zoeira Aí depois o policial Falou tudinho Falou Ah tô com o seu Falou o nome Do Do Caveria completo Aí o Baraca ficou em choque Falou Puta que maria Eu zoei Eu zoei o policial Aí o policial Já não Já não deu nem assunto Falou É tá Tá Ele já tá voltando Pra cidade dele O país dele Aqui ele não vai poder entrar não Eu tô tremendo tá galera Eu tô O celular tá assim Porque eu tô tremendo de frio Aí 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 viu que era sério Aí desligou Tudo bem Falou Não você não pode fazer nada Aí desligou Ele falou Vamos ligar lá Vamos falar pra buscar Ligamos lá Pediu pro policial Pra gente buscar Ele na fronteira De carro e tudo mais Eles não deixaram Eles não deixaram E foi verdade E depois Na hora a gente ficou Tudo nervoso Ninguém riu disso Todo mundo falou Pô Caberinha Veio de longe Vai voltar Mas depois A gente riu demais Demais Falou Velho Policial do Náligo Isso aqui é o Baraca Que Baraca Baraca Games É Eu sou o Baraca Ah Baraca Gay E tal Por isso que ficou Sei lá Aí falou pro Caberinha Ó Aí depois que ele desligou Deve ter falado pro Caberinha Falou Nós puxamos aqui Seu amigo Passou os dados pra gente Ele faz tráfico De prostituição De homens Que é o que o Caberinha Falou Ele faz tráfico De homem E tudo mais E tal Aí eu pensei Velho Que loucura Mano Por causa do Você acha que é zoeira Olha o que que virou Mano E velho Foi de verdade Foi o inspetor Da polícia-chefe Mesmo Da fronteira E eles são bem Tipo assim Bem mal-moradão Mesmo Bem sério Não tem que ser E E aí Ficou essa trollagem Aí o Buca Veria o que? O Baraca faz Tráfico de prostituição De homens Aí o Caberinha começou a rir Falou que riu na cara dele De verdade Porque tava nervoso também O cara faz isso né O Caberinha achou também A trollada Do policial E começou a rir O Baraca Moço O Baraca com aquela testa Faz o que? E começou a rir na cara do policial Aí que o policial ficou mais puto E tal Aí depois Velho Eu sei Que isso aí galera Deu um quase Deu mais melhor ainda Já foi pai O Caberinha voltou Mas quase que deu mais merda ainda Porque o policial ficou Tipo assim Parecendo que os dois Tavam trolando E eu aposto que Na hora que o policial Pegou o Caveira Ele deve ter falado Qual que é o seu nome? Caveirinha Youtube Pensa Você é nome de gente? Qual que é o seu nome rapaz? Chamando de Caveirinha Falou o nome do amigo dele De Baraca Mano Ou Foi o trem mais louco Depois nós ficou rindo Mais rindo disso Falou velho Se contar Ninguém acredita E foi E foi verdade velho A galera fica olhando O vídeo do Caveira E fala assim Ah O vídeo do Caveira Fez pra ganhar views E tal Não velho Foi verdade Foi daquele jeito mesmo Que aconteceu Tem mais coisa Coisa ainda Que eu não lembro Depois vocês falam Com o Baraca Falar pra vocês Mano Eu sei que foi Foi muito Muito louco Porque tipo Você recebeu Você recebeu uma ligação Do espetor de polícia Da fronteira E tá Te chamando de Baraca Você vai dar Você vai dar ideia Te chamando de seu apelido Você vai dar Pô Eu pensei que ele queria O canal O Baraca falou Eu pensei que ele queria O canal do meu YouTube Passando ID dele Passando ID da conta dele Eu falei não velho Depois que foi verdade Eu fiquei numa vergonha Cara Uma vergonha de verdade E essa foi a história Entendeu galera E aí eu pensei É por isso que o Todo mundo fala Que o Baraca Faz tráfico De prostituição Tráfico de prostituição De homens O trem assim E o Caveira Depois correndo Também Até o Caveira Na hora o Caveira Tava sério Mas depois correndo E tal Mas é foda Então galera Por isso que eu te falei Voltando ao assunto Nós vamos fazer o especial O Baraca vai contar Um pouco melhor Dessa história pra vocês Depois quando a gente Vai junto com o Caveira E a gente conseguir Encontrar com o Caveira A gente vai contar essa história Fazer um vídeo Vai ficar muito da hora E vamos fazer essa trollada Vamos fazer essa trollada Não Essa competição Na praia E depois Comenta aí embaixo Alguma coisa De quem perder Tipo vai ter uma linha De chegada Vai ter que correr Vai cair de cara Na areia E quem chegar Bater a linha de chegada Lá Vai ganhar E o que perdeu Vai ter que pagar Uma prenda Alguma coisa Entendeu Põe embaixo Que a gente pode fazer Uma trollada bem massa Na areia Lá na praia Bem zoada A gente vai ver Esse lance Esses vídeos Sempre trazendo Conteúdo pra vocês Jogos, entretenimentos E mais Beleza Então já deixa o dedo No like Se você não For inscrito Já se inscreve Aí Temos live Todos os dias Galera Vídeos Também Vamos começar A postar Vídeos O Baraco Vai começar A fazer Uns tipos De vídeos Diferentes E também Até blogs Quem sabe Se vocês Apoiar Aí Beleza E depois Vamos 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 pôr Uns 500 Like Beleza Pra gente Ver Que ficou Bom Ficou Foda Tamo Junto Valeu Todo mundo Um salve Um abraço Um beijo Tchau 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 Tchau